Música Você está no Gate2Gate e eu sou o Rodrigo. Estamos cruzando a ponte Golden Gate e em breve chegaremos até a cidade de Salsalito. Salsalito é uma cidade costeira localizada no condado de Marim, na Califórnia. Situada ao norte da ponte Golden Gate, Salsalito é conhecida pelas suas vistas panorâmicas da Bahia de São Francisco, suas casas flutuantes únicas e seu charme pitoresco. Música Fundada em 1868, Salsalito começou como porto de pesca e abastecimento para navios. Durante a Segunda Guerra Mundial, a cidade foi um centro de construção naval. Salsalito é um destino popular para turistas, oferecendo lojas, galerias de arte, restaurantes e cafés charmosos. A cidade é famosa pelas suas casas flutuantes, coloridas e incomuns, uma comunidade que começou na década de 40. O passeio de balsa de Salsalito até São Francisco é uma atração popular, proporcionando visitas espetaculares da Bahia. Música Salsalito tem várias trilhas para caminhadas e ciclismo, incluindo aquelas que levam ao Parque Nacional das Sequoias. A cidade oferece várias atividades aquáticas, como caiaque e passeios de barco. Salsalito possui uma comunidade artística vibrante, com muitas galerias de arte e eventos culturais. Há também vários museus e atrações culturais na área, incluindo o Bay Model Visitor Center, que apresenta um modelo hidráulico da Bahia de São Francisco. Salsalito tem um clima mediterrâneo com verões quentes e secos, invernos suaves e úmidos. A cidade muitas vezes experimenta neblina matinal devido a sua proximidade com a Bahia. Salsalito é conhecida por um ambiente relaxante e beleza natural, tornando um refúgio popular para moradores e visitantes de São Francisco. Estamos agora no Palace of Fine Arts, ou Palácio de Belas Artes, que é uma estrutura icônica localizada no bairro Marina District, em São Francisco. Originalmente construído para a Exposição Internacional Panamá Pacífico, de 1915, o palácio é uma das poucas estruturas da exposição que ainda existe. Aqui estão alguns pontos importantes sobre o Palácio Fine Arts. A Exposição Internacional Panamá Pacífico foi realizada para comemorar a conclusão do Canal do Panamá e para mostrar a recuperação de São Francisco após o terremoto de 1906. Projetado pelo arquiteto Bernard Maybach, o Palace of Fine Arts foi inspirado na arquitetura clássica grega e romana. O design do palácio é conhecido por seu grande pótico e rotunda, rodeados por uma lagoa artificial. As colunatas e os detalhes ornamentais conferem à estrutura um aspecto majestoso e romântico. A lagoa e os jardins circundantes aumentam a beleza e o apelo do local, tornando-o um destino popular para fotógrafos e visitantes. Embora a estrutura original tenha sido projetada como um espaço temporário, o palácio foi reconstruído em materiais mais duráveis na década de 60. Hoje, o Palace of Fine Arts serve como um local para eventos culturais, exposições de arte, casamentos e outros eventos especiais. O Palace of Fine Arts Theatre, localizado nas proximidades, é um espaço para apresentações artísticas e eventos comunitários. Os jardins e a lagoa ao redor do palácio são um local popular para piqueniques, caminhadas e passeios tranquilos. A área é frequentada por cisnes, patos e outras aves aquáticas, aumentando o charme do local. O Palace of Fine Arts também é um local popular para filmagens, sessões de fotos, devido a sua arquitetura impressionante e cenário pitoresco. O palácio tem sido uma fonte de inspiração para muitos artistas e cineastas. Ele apareceu em vários filmes, propagandas de TV e obras de arte. A estrutura é um símbolo de resiliência e beleza para os moradores de São Francisco e visitantes de todo o mundo. O Palace of Fine Arts é um tesouro arquitetônico e cultural de São Francisco, oferecendo uma combinação única de história, arte e beleza natural. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Que tal clicar aqui embaixo e se inscrever no canal para ficar por dentro das novidades? Deixe também o seu like. Obrigado e até o próximo destino! Legenda Adriana Zanotto